E a Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente realiza, nesta sexta-feira, uma série de debates públicos para discutir a educação especial inclusiva e a relação da segurança pública com creches e escolas da cidade. A vereadora Thaís Ferreira, presidente da comissão, comentou os assuntos em pauta nos debates de amanhã. Vamos assistir? É um ciclo de debates proposto pela Comissão Permanente dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui da casa, a qual o seu presidente, onde nós vamos discutir sobre temas que foram sugeridos a partir das denúncias que recebemos na comissão. Então vamos falar sobre segurança e cidadania, porque esse tema também circunda as escolas, já que muitas estão em territórios conflagrados pela violência. Vamos falar sobre educação especial e inclusiva, já que também é um tema que merece toda a nossa atenção. E, além disso, vamos falar sobre mediação de conflitos que acontecem na escola, entendendo como toda a comunidade escolar pode apoiar as crianças para que a resolução desses conflitos seja feita de forma satisfatória para todas elas.